De volta já aqui com Bem Assim e agora nós vamos assistir a uma entrevista sobre dente e siso. Coloca aí no ar. Os dentes do siso, que também são conhecidos como os dentes do juízo, são os últimos a aparecer. E também, gente, são aqueles que mais dão trabalho. Afinal, pra que eles servem, hein? Por que eles incomodam tanto? Quem vai explicar tudo isso pra gente agora aqui no estúdio é o dentista Vitor Maiorano. Muito bom dia, Vitor. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua presença. É isso mesmo, né? Então quer dizer que são os dentes do juízo. É, exatamente. E é interessante esse termo, dente e juízo, porque ele nasce na idade que está se criando juízo. Olha só, é por isso que vem. Isso. A mãe, as mães, os pais adoram falar isso. Por que dente e juízo? Porque é justamente onde está nascendo, entre os 16, 18, 20 anos. Está saindo da transição de adolescência para a fase adulta. Então está começando a criar juízo de vida adulta. Então os pais adoram falar isso. Então o termo vem daí. Muito bem. Então vamos lá começar explicando aí o que são esses dentes cisos que às vezes, em algumas pessoas, eles dão tanto trabalho, hein? Verdade. Os dentes cisos, ou terceiros molares, como é tecnicamente conhecido, são os últimos dentes a nascerem, que justamente nascem nessa idade dos 15, 18 anos. E hoje em dia, eles servem para fazer duas coisas, raiva e doer. E por que ele nasce, Vitor? Para que serve isso? Então, os cisos, ele é uma evolução humana. Então assim, vem dos nossos antepassados, vem da pré-história, que antigamente as alimentações eram bem mais rígidas do que hoje em dia. Tinha vários tipos de carne que precisava de mais dentes, os dentes mais robustos, para poder triturar, comer os alimentos. Eu faço muita comparação com o apêndice. O apêndice hoje em dia, ele serve só para fazer ter o apêndicite. Antigamente, ele tinha a sua autoridade. Mesma coisa, os terceiros molares. Em alguns casos, sim, os cisos, eles precisam ser mantidos em boca. Nesses casos, é quando está faltando os dentes de frente, um pouco mais, do primeiro e do segundo molar. A gente precisa deixar para poder ter a mordida, a oclusão, travada, tudo certinho. Então, hoje, serventia, esse dente não tem, né? É. Fazer raiva e doer. Fazer raiva e doer mesmo. E por que eles doem tanto quando eles estão nascendo e também por que eles demoram tanto a nascer, hein, Vitor? Então, eles demoram tanto a nascer porque depende muito do paciente. Se o paciente tiver uma arcada, uma boca maior, consequentemente, ele vai ter mais espaço e o dente vai sair. Sim. Dói um pouco por conta da região lá de trás. Então, geralmente, quando os cisos, os terceiros molares, eles estão saindo, tem osso e tem gengiva. Então, nisso que vai saindo, vai havendo a pressão do dente saindo da gengiva. É como se a gente já tivesse mais formação do que quando nascem lá os dentes de leite. Exatamente. Mais ou menos por aí. Quando a gente está nascendo os dentes de leite, que é na fase de 2, 3 anos de idade, dói. Muitas crianças têm febre. Sim. Muitas crianças choram. Então, hoje em dia, quando vai nascer o terceiro molar, mesma coisa, dói, incomoda. Então, em alguns casos, sim, a gente precisa ver se vai ter posição na tua boca. Então, tem algumas pessoas, no meu caso, eu não tinha opusas, eu tive que arrancar meus 4 cisos. Então, eu já tive dos dois lados da cadeira. Arrancando e sendo arrancado o meu dente. Então, o meu dente nasceu totalmente incluso. Ao invés de ele nascer em pé, ele nasceu deitado, porque não tem espaço na minha arcada. O que é que eu tive que fazer? Sofrer e tirar. Fazer a extração. Como é que é feita essa avaliação de que se vai precisar tirar os cisos ou não? É realmente um dentista que tem que chegar e tem que fazer essa avaliação, por exemplo, que você falou aqui do seu caso. Isso, perfeito. Tem que ser feito de duas formas. Avaliação clínica, que é aquela famosa olhadinha. Sim. Que a gente faz a consulta, na verdade, a gente faz a consulta. Ver clinicamente, tem espaço para nascer? Pô, o dente, ele está em pé, ele está sendo incluso, ele está totalmente deitado? A gente consegue ver isso na parte física, no exame clínico e também exames complementares, que é o raio-x, que é a panorâmica. O raio-x panorâmico, ele mostra toda a face. Então, ele vai ver, por exemplo, isso aí é um raio-x, é periapical, que a gente fala a posição dele lá para trás e também a posição da raiz. É uma raiz bem complicadazinha para tirar. Então, isso aí vai determinar a complexidade do caso e também se há necessidade ou não de fazer a extração. Se ele estiver totalmente aero-picionado, totalmente fora da gengiva, pode deixar. No entanto, a gente tem que ter alguns cuidados de escovação, de higienização, para não acabar careando. Certo. Então, se carear, possivelmente será necessário fazer a extração. A extração do ciso, ela é feita ainda quando ele está nascendo ou somente quando ele sai, hein, filetor? Então, perfeito, essa pergunta. Porque depende muito. Por isso que é interessante a gente fazer uma avaliação o quanto antes. Sim. Nesse caso aí, foi preciso tirar, fazer a extração do dente, porque o terceiro molar, que é esse aqui, ele prejudicou. Olha ali, todo deitado, é esse? Todo deitado. Esse aqui é o ciso e aquele lá é o segundo molar. Sim. O que aconteceu? O paciente não tirou o ciso e ele careou o outro. Nossa. Ele sugou, ele reabsorveu a coroa do outro. Então, de um dente que não tem nada a ver, que é o ciso, que serve para fazer raiva e doer, ele perdeu um dente totalmente saudável. Acabou prejudicando outro dente. Por isso, da avaliação prévia. Sim. Para a gente poder ver se está em contato com o dente doado ou não. Então, daí a gente determina o que fazer. E sobre a extração, né, que a gente estava falando, né? Sim. Sobre essa extração dela ser feita ainda quando ele está nascendo ou quando ele já nasceu. E aí, como é que vai ser feita essa escolha? Na avaliação. Na avaliação também. Quando a gente tirar o raio-x, a gente vê, por exemplo, pacientes que, o quanto antes, se não tiver posição, se não tiver em posição, o quanto antes, melhor. Porque não vai ter a formação completa da raiz. Por exemplo, essa raiz. A curvatura dela. Gente do céu. Então, é difícil tirar a dente assim? É muito difícil. Se não tiver a raiz formada, não vai ser bem mais fácil. Com certeza. Então, a gente precisa fazer o raio-x para ver se está formada ou não a raiz. Então, pô, não está formada a raiz, vamos tirar logo. Tem espaço para nascer? Vamos deixar nascer, porque em alguns casos, precisa deixar. Que facilita para o dentista deixar. Nesse caso aqui, ele está totalmente incluso, aquele de lá. Olha como ele está deitado. Gente, ele está muito deitado. Então, nesse caso aí, o quanto antes tirar, melhor. Porque senão vai acontecer aquele caso lá, de sugar a raiz do dente do lado. Além da cárie, por exemplo, ok, deixei o meu cinza, fiquei aguentando, suportando toda a dor do mundo. Nasceu. Nasceu ele. Ele pode acabar prejudicando, por exemplo, o alinhamento dos meus outros dentes? Não. Não pode. Todo mundo acha que fala. Isso. Muitos pacientes chegam para mim e viram, meus dentes estão entornados. E voltando por conta do terceiro molar. No ciso. Isso é mito. O que é que acontece? Logo no começo eu falei que os cisos, eles nascem na fase de 18, 20, 16 anos, depende muito. Nessa fase, nós estamos em transição. Está tendo crescimento ósseo. Nisso que é o crescimento ósseo, tanto que você vai crescendo. Você vai ficando mais forte, você vai pegando mais estrutura. Então, vai havendo a movimentação das fibras colágenas. Então, a gente vai crescendo o ligamento. Que é assim, ele vai se esticando. Parece muito um movimento de sanfona. Sim. Que vai fazendo isso. Nisso que vai fazendo, estica, fecha, estica, fecha. Os movimentos dos dentes vão entortando. O ciso, ele não tem força, ele não tem capacidade para poder empurrar ou separar os dentes. O que acontece dos cisos? Ele acontece naquele caso lá, de reabsorver. Então, se um dente tiver em contato com o outro, não vai desalinhar. Ele vai reabsorver, ele vai carear o dente do lado. Certo. Deixei, ele nasceu. E aí, eu posso, por exemplo, chegar lá no dentista e o dentista avaliar que, ok, tudo bem. Vamos deixar esse dente aí, não precisa extrair. Exatamente, como tem aqui. Nesse caso, a paciente chegou relatando, Vinto, estou com muita dor no meu ciso. Sim. Diz, poxa, vamos avaliar. Eu olhei, o ciso, ele estava ali. Está vendo aquela parte de trás que está um pouco mais avermelhada? Sim. Tem um caso que acontece que chama de pericornarite. Esse nome complexo. Nada mais é do que a gengiva cresce por cima do teu dente. Sim. Então, nesse caso aqui está o dente, a gengiva está aqui por cima. Acumula comida, porque a região é muito difícil de escovar. É lá atrás. Tem paciente que escova os dentes com a escova de bucha, de prata. De tão grande que é. Então, não consegue alcançar lá atrás. Mas acaba que suja junto à comida entre a gengiva e o dente e causa inflamação. Causa pericoronarite. Sim. Que é a inflamação do capuz pericoronarite. É a inflamação da gengiva. E causa muita dor. Eu falo isso porque eu senti. Então, eu senti isso. Dói muito. Então, nesse caso aqui, perfeito. Tá vendo aquele tecidozinho? Sim. Por cima do dente? Isso aí é justamente o capuz pericoronar. É essa gengiva que cresceu por cima do ciso. O que é que a gente teve que fazer? Tem indicação de extração esse dente? Pode ser que sim. Mas é muito traumático pro paciente. É ruim. É chato de fazer extração. Nesse caso, a primeira opção foi do menos pra mais. Eu fiz, poxa, vamos tirar aqui essa gengiva. Sim. A gente fez uma incisão. A gente fez um corte com bisturi elétrico. Zero sangramento. Dá anestesia? Sim, dá. Tirou essa parte da gengiva, esperou o tempo de cicatrização e vai fazendo a preservação do dente. Ou seja, a gente vai vendo como é que o dente se sai, como é que a gengiva se sai. E aí, tá tranquilo? Não tô sentindo nada. Passar meses sem sentir nada, beleza. Se porventura, eventualmente essa gengiva, ela vai sim crescer. Sim. Porque ela regenera, ela cicatriza. A gente pode optar por cortar novamente ou fazer a extração do ciso, como o paciente achar melhor. E aí, vai pro paciente decidir fazer essa escolha, né? Se ele quiser, Vitor, eu quero me livrar logo. Poxa, vamos tirar. Vitor, vamos tirar mais uma vez aqui. Vamos tirar mais uma vez. Então, a gente vai sentindo muito isso do paciente também, né? Sim. Eu pergunto isso porque a gente, às vezes, cresce escutando o quê? Nascer o ciso, tem que extrair, né? Tem que tirar. Muitas vezes até sem uma avaliação, por exemplo, como essa sua que você tá falando desse caso específico aqui, né? Exatamente. Nesse caso aí, como eu falei, a gengiva tava por cima, tava inflamada, o paciente tava com bastante dor, tinha jogado já tudo vinagre. Ele fez o bochecho com o picarbonato. O paciente adora inventar coisa pra fazer isso só pra não ir pro dentista. Nesses casos assim, tem que ir porque não tem jeito. Você vai tomar medicação, você vai se remedicar, você vai tentar remediar a situação, não vai dar certo. Em alguns outros casos, a gente precisa de exames complementares, tipo tomografia. A tomografia, ele vai delimitar a posição do dente para com o nervo. Porque sim, o dente por tá lá atrás, a posição dele, a gente tem que tá muito atento ao nervo mandibular. Sim. Que é o nervo que passa nessa região aqui. Se tiver contato durante o procedimento do nervo para com o dente, pode causar parestesia, que é a paralisação parcial ou definitiva do nervo. Ou seja, você pode ficar sem tocar o lábio, mexer o lábio, a ponta da língua, o dorso da língua, a lateral da língua. Então, por isso que é tão importante a avaliação clínica e exames complementares. Raio-x, panorâmica, tomografia. Então, nesse caso foi meio interessante aí porque era uma paciente nova. Ela tinha seus 18, 19 anos. Tanto que a gente vê que a formação da raiz, ela não está completa. Mas já tá curvada, né? Já tá curvada. Eu fiz, opa, vamos tirar logo porque isso aqui vai dar problema, vai dar B.O. se a gente deixar. Vamos tirar para poder facilitar para mim e para o paciente. Dito e feito. Foi um procedimento bem mais tranquilo do que eu imaginava, graças a Deus. Pronto. Olha aí, mais outro caso, né? Esse daí é o ciso que tá nascendo? Isso. Olha o ciso como ele tá. Tá lá embaixo. A gente não consegue ver ele lá no fundo. Sim. A gente consegue ver que tá inchado essa região. Então, tirei o raio-x e opa, esse dente não vai nascer daqui. Daqui ele não sai. Por quê? Por conta da região. Não, ele não vai fazer esse movimento. Ele faz isso. Então, o dente, ele tá impactando, tá impedindo ele subir. Aí fica só causando dor? Só causando dor. Aquelas chunchadas. Sim. Aquelas latências. Nossa, gente, é horrível. Você abaixa a cabeça, dói. Então... É muito difícil. Verdade. Fiz, então, a extração. Quais são os cuidados que eu devo tomar, hein, Victor? Repouso. Repouso. Repouso, medicação e gelo. Sempre falo para os pacientes. O pós-operatório, quem vai determinar é o paciente. Por quê? Você faz a extração de um siso. É como se vai fazer uma cirurgia normal. Sei lá. Sim. Qualquer parte do corpo. Então, você precisa ter os devidos cuidados. Você precisa ficar em repouso. Alimentação líquido, pastosa. Tomar milkshake, sorvete, assai. Passar o... Três, quatro dias assistindo, botar a sua série em dia. Ficar fazendo aquilo ali. Porque isso aí que vai determinar. Você não vai te extrair o siso hoje e depois de amanhã você vai fazer crossfit. Gente, não dá. Se ajudem, pelo amor de Deus. Ajudem a ajudar, né? Pô, fique em casa com a medicação, a bolsinha de gelo aqui, certo? E com os cuidados operatórios, pós-operatórios e pré-operatório também. Ah, também tem os pré-operatórios. Vamos falar então sobre os pré-operatórios? Os cuidados pré-operatórios é sempre. Tem paciente que chega lá em jejum. Ah, eu já ouvi falar que tem que estar em jejum para fazer cirurgia. Quem me disse? Nossa, gente. A gente vai aplicar anestesia. Você vai ser submetido a procedimentos que vai haver sangramento. Então, pode ter uma hipoglicemia, a sua glicemia baixar. Pode ter uma hipoteção, pressão pode baixar. Na dúvida, se alimenta. Primeira coisa, se alimenta para poder fazer extração. Segundo, geralmente a gente passa alguns tipos de medicações. Um anti-inflamatório ou um antibiótico. Para quê? Para quando sair a anestesia, você já está com o efeito da medicação em alta. Sim. Ou seja, passou a medicação, opa, o remédio já está fazendo efeito. O trans-operatório é a parte mais tranquila. Para o paciente, porque ele não vai estar sentindo dor. Ele vai estar totalmente anestesiado, certo? Já para o dentista, não. Dependendo do caso, pode dar um trabalhinho ou outro. Alguns cisos. Geralmente, os cisos, os terceiros molares, superiores. É muito rapidinho de sair. É ótimo. Você põe o negócio rapidinho. O negócio é embaixo, né? O negócio é embaixo, porque a mandíbula é mais densa, tem mais osso, tem menos espaço. A dificuldade de visualização é difícil. Sim. Então, isso aí tudo complica. Então, o trans-operatório, de boa. Deixa com o dentista. Abre a boca lá, fecha o olho, vai ouvindo uma música. Fica só relaxando. E o pós-operatório são os repousos, as medicações e os cuidados que se deve ter. Evitar a alimentação carregada, tá? O paciente que comeu, ah, fez a extração ontem. O paciente, geralmente, quando chega no final de semana, quer tomar uma cervejinha, quer comer alguma coisa, dá uma segurada. Dá uma segurada, né? Dá uma segurada por conta das alimentações que pode ser que, ah, vou comer camarão. Por que você não pode comer crustáceos? Por conta da quantidade de sal que tem. Quanto mais sal tiver, maior a vascularização, maior a chance de ter sangramento ou hemorragia. Na dúvida, milkshake e sorvete a sair. Coisa gelada de preferência, pra poder haver o estancamento. Muito bem. Tá vendo, gente? E tudo isso, né, pode em algum momento até ser evitado, caso você faça uma consulta regular ao dentista, né, Vitor? Por isso que você tem que ir ao dentista, no mínimo, duas vezes por ano. Vai lá, faz a profilaxia, faz a limpeza, faz tudo certinho, aplicação de flúor. Pergunta pro teu dentista, indaga o dentista. Pergunta, ó, como é que tá? Tá de boa? Posso deixar o meu siso aqui? Tem alguma coisa pra fazer? Eu preciso de aparelho? O paciente chega, ah, não, não perguntei, porque eu tô com vergonha, eu tenho receio. Você tá pagando, seja particularmente ou seja por plano. Por isso. Ele é um prestador de serviço e de informação. Cobre dele. Você tem que cobrar do seu dentista. Pois é. Bem, pode deixar? Pode deixar. Tô na dúvida? Tira um raio-x, faz alguns exames complementares pra saber qual diretriz tomar do tratamento. Saúde bucal também é saúde e também precisa de cuidado e de atenção, né, Vitor? Acho que é isso que a gente pode tirar aqui de todo esse nosso bate-papo sobre esses. Foi maravilhoso, muito obrigada. Eu que agradeço. Contatos, redes sociais, quem se interessou, como é que pode, né, aí acompanhar você ou até mesmo tirar mais alguma dúvida? Show. Se tiver alguma dúvida, é só entrar lá no Instagram mesmo, Vitor Maiorano, porque lá eu tenho todos os meus contatos, pode entrar direto, tem um link direto pro WhatsApp. A marcação de consulta é comigo mesmo, que eu já começo a consulta, a web consulta que se tornou mais recorrente agora na pandemia. Isso, então eu já pergunto como é que eu posso ajudar. Eu acho massa porque os pacientes, ó, podem me ajudar assim, já manda a foto da boca, já sei o que é que é, já chega na consulta tendo mais ou menos noção, pergunta se tem dor. Então, através das redes sociais, já facilita pra mim e pro paciente esse contato mais próximo. Então é só seguir lá, Vitor Maiorano. Muito bem, obrigada, Vitor, mais uma vez. Obrigado a você. Vitor, ainda é maravilhoso, muito bom, esclareceu bastante coisa pra gente sobre os dentes do siso. E é isso, então. Qualquer dúvida, é só você entrar em contato com ele, tá? Nós vamos ficando por aqui, o nosso Penhacim vai sendo encerrado por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Continue acompanhando a programação da TV Má. Até mais. Legenda Adriana Zanotto